Conforme eu prometi, aqui estamos, para aquele passeiozinho básico. Vamos lá, Zé? Vamos embora. Vocês estão em casa? Morram de inveja! Vamos embora! Para! Bom, depois que a gente mostrou muito glamour ontem, carros, escritório, muito isco, aliás, um alambique, né, Zé? Diga-se de passagem. Tu conversou como, Zé? Você fazia o que antes de ser cantor? Como é que era a tua vida no começo? O que é que você fazia? Trabalhava em quê? Era lixão? Era pastorando carro? O povo quer saber. Eu tive várias profissões. Quais eram elas? Pouca gente aqui na Natal sabe que eu trabalhei. Antes de tudo, antes de vir para Natal, eu trabalhei na agricultura, né? Não que eu fosse especialista em agricultura, mas antes de vir para Natal, eu trabalhei a ajudar, judei meus tios em roçado. E quando eu vim para Natal, eu trabalhei muito tempo no lixão de Cidade Nova. Cidade Nova tem um lixão, que hoje é aterro sanitário. É juntando lata, coisa, lixo reciclável. Depois trabalhei a oficina de geladeira, ar-concionado, oficina de fazer portão, desalador de torneiraria, oficina de fazer peça. Então foi... foram várias profissões. Você já tinha se imaginado dentro de um helicóptero que fosse seu, comprado no seu suor, né? Na voz, né? Que naturalmente hoje encanta tantos fãs. Como é o caso de Zezo, o príncipe dos teclados? Não, não. Nunca imaginou? Não, na época não dava para imaginar isso, não. Ah, que perigo uma coisa. Como é que tu se sente? Porque hoje a gente está aqui dentro desse helicóptero, né? Olhando essa beleza maravilhosa, né? Graças a Deus, a natureza oferece. E Natal, naturalmente, né? Favorece bastante. Como é que você se imagina hoje vivendo esse mundo, né? Paralelo em relação ao que você tinha anteriormente? A gente se sente feliz, né? Agradecido, a gente agradece muito a Deus por isso. Então a gente se sente muito feliz, né? Realizado também. Embora isso seja tudo de muito trabalho, muita luta, a gente trabalha muito para ter, para conseguir e para manter tudo isso. Nesse ponto a gente já visualiza o farol. O farol de mãe Luísa. E aqui já é a área preta. Onde Zesso, né? Reside com sua família, num desses prédios aqui. A gente vai ver. Qual é o seu prédio aqui, hein, Zesso? Os últimos serão os primeiros. É esse último aqui, ó. O andar? 10º primeiro, 10º primeiro. Frente para o mar, maravilha, né? É, maravilha. Para quem morava lá em Guanduba, de lá para cá, mudou bastante, né? Mas Guanduba era bom. Tinha que ter Guanduba como parâmetro, pelo menos. É verdade. Quantos shows para comprar esse aqui? Oxe, pega e show, viu? E pega e show? Até ficar rouco. Estamos sendo guiados pelo nosso piloto aqui, Robson. Comandante Robson. Comandante Robson aqui não vai ser nosso guia, mas é o Robson que está aí comandando a nossa nave, né? Que é o Zezocop. E a gente vê esse muro branco aqui de cima, né? Nessa visão maravilhosa. A gente vê uma das propriedades do Zezo, né? Que é a granja. Há quanto tempo você tem essa granja, Zezo? Ah, já faz tempo. Já faz, eu acredito, uns 7 anos. É um local de lazer aí para toda a família. É, é onde a gente gosta de vir para descansar e tal, para passar, assim, o dia da semana, para a gente estar de folga. Muita festa? É, quando a gente quer brincar, fazer adversário, essas coisas. Quando a gente vai morar é aqui. Aqui eu gosto de criar galinha, galinha, peru, pavão, gãs. Eu morei aqui muitos anos, estudei aqui também. Meu pai mora aqui. Fiz essa tech série aqui? Até a terceira série. Mentira, é sério? Foi. Quando eu adquiri isso foi só o terreno, tudo foi o que fiz. Além de cantor, você é arquiteto? Tudo foi ideia, tudo foi ideia nossa. Você ainda frequenta muito aí? Ah, frequento muito, muito. Até por causa do meu pai, né? Eu sempre venho por causa do meu pai. Ele mora aí? Não no meu sinto, ele mora no sinto dele, que é vizinho. Olha, nós já visualizamos aí a casa de show do Zezo, né? Aqui em Guanduba, onde o nosso menino aí começou numa churrascaria, cantando uma música de graça e hoje está aí construindo essa casa enorme aí. Expectativa de público para essa casa aí, hein, Zezo? É aproximadamente 8 mil pessoas. Qual é o nome da casa? Ainda estamos vendo aí, né? Zezo, casa show? Não. Pronto, gente, chegamos aqui a Guanduba. Vamos pra onde, pra Dezinho? Quem é Dezinho? Dezinho é o cara que me viu andar nu aí. Tu andava muito nu quando era pequeno? Claro, né? E você... E hoje? No interior, né, comendo barro. Mais onde? Comendo barro da parede. E hoje? Hoje não pode. Não pode comer barro ou não pode andar nu? Nenhum, nem outro. Mas olha só, a gente pousando aqui na casa, gente. Onde muita gente vai relar o bucho aqui. Opa! Pousando, lindamente. É um posto tranquilo, hein? Tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. Muito dinheiro aqui? Digamos que foram alguns shows aqui, né? A média de quanto? Eu tive que fazer alguns shows pra que eu realizasse esse sonho aqui de fazer essa casa. É uma estrutura e tanta, né? Porque isso aqui é um, como eu lhe disse em off, é um presente pra mim, assim, uma satisfação do meu ego também, mas também foi uma coisa que eu quis fazer pra minha cidade, né? Que não tinha. Se eu pudesse, eu cantava só música romântica, só música que falasse de amor. Uma música romântica, um pedacinho aqui, só pra o pessoal ficar babando. Uma cornagem boa, uma cornagem boa, daquela de dor de cotovelo que a gente chega e fica ferido. Eu não sou cachorro, não. Lá está o Dezinho, lá está o Dezinho, ó. Ó o Dezinho, ó. Como vai o Dezinho? Ele está com o Busto de fora. Rapaz, eu acho que alguém avisou o Dezinho que a gente vinha, porque olha a pinta dele, de chapéu e de óculos. Está todo arrumado, hein? Olha o chapéu dele e o óculos dele. Está todo arrumado o rapaz. Dezinho, a gente vai tomar seu café e sua bolacha, meu querido. Você quer o Dezinho? Mas Dezinho, eu estou achando que você se arrumou, porque eu disseram que você não usava nem camisa, é verdade. É verdade, é verdade. Foi um milagre. Esse menino dá muito trabalho aqui. Foi, rapaz, porque eu estou grimpado demais. Atrás da sua bolacha, seu café. Agora. Vou pegar o café e a bolacha. Eu estou achando que alguém lhe avisou. Eu digo, o Dezinho chega lá, ele vai estar fumando, pegado com cigarro, sem camisa. De óculos escuros. Aqui é impressionante. Pessoal, chega ele é querido, né? Nosso Zezio. E olha assim, além de ter a casa de show ali adiante, aqui é a casa do nosso querido que foi buscar o café e a bolacha, o Dezinho. Enquanto isso, o Zezio, levanta aqui, meu filho. Você está pensando que você vai descansar aqui, né? O negócio é mais em cima. Olha, gente, lá na frente, chega esse menino. Olha, José Horácio de Góes. Esse é o nome da tua escola, a escola que você estudou? É, eu estudava aqui quando era criança. Aqui só tinha essa escola, antigamente. Agora tem mais. Foi aqui que você fez até a terceira série? É, aqui. Não, não. A professora qual era? Terceira série, lá em Massaranduba. Em Massaranduba. E aqui, quem era a tua professora? Eu acho que era a dona Lourdes. Olha só, onde é que o Zezio começou a estudar aqui, ó. Olha só, viajamos de helicóptero, lá da Via Costeira, aqui para a terra, nosso querido Zezio. Para tomar um cafezinho na calçada. Um cafezinho em Guanduba, onde esse menino nasceu. Esse menino aprontou muito por aqui, hein? Marli. Prontar-se muito aqui, hein, Zezio? Oxe, se não. Sim, tomar muito banho de rio. Essa bolacha é só para tu, é? Ah, é para mim e para tu. Depois passa para cá, essa danada. O nosso telegrafista, além de ter passado mal ali com... Nervoso, ele não pode comer, ele só pode fumar, tá nervoso? Né? Olha, querido, salgada boa toda. O Zezinho falou que ele foi comprar ali para a gente, né? Peraí, peraí, como é que é? Peraí, fazendo. Peraí, fazendo. Peraí, fazendo. Tem gente que vem de todo o estado, tem gente que vem de Mossoró, tem gente que vem... Tem gente que vem até do Rio de Janeiro, o meu amigo Everton, tem, graças a Deus, tem muita gente que vem para esse show hoje e eu quero convidar todo mundo que vai ser... A gente preparou um repertório muito especial, só para esse show hoje, o Teatro de Rachuello. Promete muito. Que compareçam, que vai ser muito bom, que vai ser lotação. E agradecer a vocês da TV Tropical, do Balanço Geral, meu amigo Salatel, a você, Elisabeto, pela atenção, por esse carinho. Diz que não tem nada bom, que sabe se faça o ego seu. Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo, que em 92 casou comigo, por isso exige uma explicação. Se sou eu que te incomoda... Quando eu te incomoda...